Não manda você nem com a Josnezinho, por favor, mano. Por favor, mano. Vai, aceita aí. Tá, já sou. Caralho, você sabe? No BR eu sou o Silver 3. Pronto. Vai, está. Ó, quem quiser é a... Bars. Pega ali, eu não sei. Peguei. Eu não tenho massa, eu não tenho cura. Eu tenho voz de travesti, velho? Desce, se confirma. Vamos de skin. E de skin é massa. Eu vou sem skin. Eita porra, não deu pra fazer massa. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Vai sem skin, Fer. Quero ver sem skin. Não. Ah, muito obrigado. Não vai ter for you. E eu vou sem skin, ó, Dirk. Obrigado. Obrigado, Josnezinho, verdadeiro amigo de verdade. Calca. Olha a cara dele. Agora terminou, velho. Nossa, que... É... É foda. Isso aqui dá um medinho jogar a noite com ele. Tá foda. Isso é... É de terror. Não vai girar, foda. Vem, por que tem barrinha de carregamento? 25%? Ah, não tem mais. Agora me ligaram. Eu sou o minho. Eu sou o minho. Nossa. Qual que é o seu ping de vocês aí? Não mostra? 223. Ah, meu ping é 190. O meu é 200. Tá verdinho. Eu acho que ficou... Ficou melhor, assim, a tá de carregamento. Só que... É, não mostra, né, o tanto. Mas por que ficou assim? Ficou esquisito. Ah, mas fica... Aparece sim, ó. 92%. É, aparece. Mas... Sei lá, vou sentir foto do verdinho carregando. Ah, o cara viu uma skin do Dirk na Ranked? Do BR? Meu Deus. É, começou... Ou vai ser maluco ou sei lá. Vamos lá. Ele não é negão, ele é branquelo. Cadê o som dessa porra? Branquelo? Onde, Fer? Não, ele não é branquelo, mas ele não tá negão, não. Ele é preto, velho. Ele não é preto. Ah, é falado que tem novo, vamos ver. Vou procurar. Sério que tem tem novo? Tem não. Sério? Tem sim, tem sim. Ah, tem sim, Spell Breaker. Wtf. Reduz. Ah não, vai ter alguma coisa com o Ferrar Mids, velho. Tem certeza. Ah, é... Ah, é pra fazer o com o Hatch Dringer. Hatch Dringer é aqui, ó. Nossa, não. Esse aqui, ó. Ah, tem outro. Tem outro. Spectre Crawl. Sai do mid, Fobos. Interessante, não tem descrição, mas vai ser pra upar igual. Por quê? Por que a Riot gosta de ferrar o mid lane, velho? 30 segundos para a liberação das tropas. Deixa eu ver aqui o que eu vejo que esse cara faz. Fih, eu não quero ser uma ração, não. O que que isso aqui faz? Eu quero ver. Ele tá sem voz ainda, a impressão dele. Eles trocaram a pontinha. Eles trocaram o Espirito Visejo e o Banshee por esse Spell Breaker. Ah, ele tem do Aran só, então. Tá suave, velho. Não, o Espirito Visejo tem ainda, velho. Eu sei, mas eles trocaram... Ele não fala. Ele deve ser muito goçona. Perdeu a voz. O Thresh roubou a voz dele também. Nossa, ele é muito feio essa skin, né? Na boa. Esquisito. Eu vou ver se ele tem skin depois. É meio esquisitinho mesmo essa skin. E qual é o cabelo dele? É branco. Branco também? Sim. Aqui é preto. É preto? Ah, então a skin é branca. Eles estão no bot, Josley. Não, vem alguém pro vídeo, né, velho? Para de... É, não é pra jogar, tipo, tryhard. Eu quero testar ele. Eu não quero ficar... Portanto, porque eu não tenho nem runa. E... Ela é lagado pra caralho. Nossa, massa. O Q dele é massa. Ah, para de sujar no bot. Para, para, para. Legal. O Q dele atravessa. Sim. É tipo o quê? Da Caitlyn? É. Só que você escolhe o... Você não pode usar em nada. Você tem que usar em um minuto. Em alguma coisa, é. Não dá pra... Ou seja, vai dar dano mesmo. Mas o range é pequeno. O range não é tão alto não. Tem que ir bem pertinho do cara. O basic ataque dele é alto? Não. Sério mesmo. Sempre é hardismo. Olha, eu tô testando isso aqui, cara. Ah, massa. Espera aí, fica do lado aqui. Com skin e sem skin. Não ataca. Fica aqui do lado. Sem skin é muito mais foda, velho. Ah, não muda muita coisa. Muda o cabelo, a cor da roupa. Tipo, what the fuck? Sei lá, velho. A armadura fica mais da hora. Muda as skills também, né? Não é skin? Muda. Qual que você muda? Mudou aqui. Mudou a cor da W. Mas aqui não foi top, velho. Sei lá, não gosto. Ah, para nos minions. Tá. Ah, ok. Não atravessa o minion. Ai, o do dobo ataque dele é legal. E qual que é a passiva dele, né? É, esse dobo ataque aí. Ah, depois que eu uso 1 skill, depois que eu uso 1 kill, eu dou double ataque. Nossa, pia. É, depois que eu uso skill. Double ataque. Ah, sim. Essa marca é o de movimento speed. Legal. Quero ver o último dele. Ah, o E dele é igual do de Grey's. Vai dar um dash? É, é um dashzinho. E ataque speed aumenta também ou não? Não. E falam que esse dash dá para usar na ult também, na descrição. Tava lá. O dash é bom se usar na ult. Quem que é ult? Você sabe? Ele fica atirando em linha reta e correndo, sei lá. É uma coisa assim. É copia de rum, isso aí. É o 8DMF com ela correndo. O 8DMF. Eu achei a Q dele bem inútil. É porque eu estou sem runa também, mas não está dando nada de dano. E é o peso aí, isso dele. É uma daqui, é uma kick. Não, eu estou falando a Q. A Q, a Q. Então, velho. É bom do caralho. Eu acho que o range dele deve ser tipo... Não, eu estou sério. Eu acho que eu não estou dando dano. O range dele acho que é tipo da Vayne, pelo que eu estou vendo. Deixa eu ver. O range dele é de um Draven, mais ou menos. É esse aqui o range dele. Ah, então, a Vayne, velho. Não, o range da Vayne é o melhor do que eu quero ver. Ah? Tristana. Se fosse o menor. Que tristana, velho. Estou falando o maior, eu entendi que você falou o melhor. Menor. Menor. Eu acho que não é da Vayne, não. Não tem um menor. É assim, é da Vayne. É da Vayne. O do Graves é bem baixo também. O voo com o Prede, maravilhoso. Onde eu peguei esse speed? Ah, dá. Passou. Oude com o W. Vai dar pra você castar skin, então. Só o W, eu acho. E o E, né? Não, o E, é só o E. Nossa. Se você clicar nele, se não me ligar, tem uma aba de tips, tá ligado? Você tem que clicar aí. Ele fala no quadro, o que dá pra você fazer. Deixa eu ver tips. Mas... Tem que postar, né? Você clica na cara dele, aí clica em tips. Aí vai dar pra você ver algumas dicas que a Rarch dá pra você. Vem aqui da frente. Ah, tá usando seu damage. Ah, não. Vai! Não foi! Não tá indo a range. Você é 3 hard, mano. Vai morrer, porque tem que morrer. Tô louco. Tô louco. Tô louco quase. Titi, titi, titi. Essa skin é muito esquisita. Eu falei, sabe por que também? O Q dele dá metade de dano em Minion. Por isso. O que ele pega? Olha, olha, olha. Você vê o recall dele? Ele se senta na poltrona. Pelo menos na skin. Ele se senta na poltrona. Não, a skin é não senta, não. Ele junta as duas armas e vai, porra, mano. O Q dele, tipo, como é que funciona? Você pode usar... É tipo um screenshot? Você pode usar em qualquer lugar? Não. Não, você tem que escolher um target. Tem que ter um target. E aí vai. E vai no lugar. Mas dá pra desviar. Não, tipo, não segue. É. Dá pra desviar. Hum, entendi. É tipo o bagulho do Twitch, então. Eu entrei no perder. O recalco de skin é uma menção ao Matrix. Bom, eu nunca assisti Matrix, então eu não sei. Falou? Ah, é verdade. É pílulas vermelho e azul, tem razão. É, eu não assisto Matrix. Oh, vai pra outra lane. É na boa mesmo. Deixa eu farmar aqui, tranquilo. Não, tem que ser pra rádio. Você flechou pra matar a gente aí? Vai morrer também agora. Aí eu falo que eu não chamo vocês porque vocês zoam. Ah, não, não vou zoar não. Vou jogar sério. Ué, mas você falou sem tryhard flechou o próximo de nós? Porque vocês estão indo pra cima, ué. Eu tô querendo farmar de boa pra ver como é que é o campeão. Só não tô querendo jogar sério. Tá forte, guys. Você viu isso? Muito bom esse o teaser. Né, véi? O da MF é um dano. Ope. Nem gasta mana. Eu só tenho 10k de RP. Eu tenho mais MP no BR do que no 9k de RP. Não vou ler, mano. Sacanagem. Ah, o range é bem pequeno desse aqui. Eu ganho speed. Quando você bate com W. É. Lil, pega o stack. Isso eu já sabia. Vamos dar dive, folks. Vamos dar dive. 10k. Por que eu não consegui comprar skin, senhor? Boa. Não fez nada. Não fez nada. Pô, pete, hein, pro velho. O ult dele. Ah, ok. Nossa, velho. Um instabuí nesse porra aqui, fofa. Ah, legal. O ult dele é legal. Não, não. Meu irmão é Decker, já. Fala isso pro Renewer de Josney. Fala isso pro Renewer de Josney, cara. Então, vamos lá. A passiva dele é que depois que você usa uma skill, ele dá double attack. Ó, peraí, eu usei aqui a skill, ó. Essa é a passiva dele. A Q dele é linha reta, mas você tem que ter um alvo. Sem alvo, ele não atira. Ó, daí dá o double attack. Dá pra passar a parede com o E dele. Muito bom. Tô sem mana, deixa eu voltar pra boa. Não, não deixo, não. Você é de gelo. Ah lá, você tem a poltrona, tô tranquilo. A Q é dano AP ou AD. A Q é dano AP ou AD. Deve ser a perna. A Q dele é AD. O W dele escala um pouquinho com a AP. O ult também. Ou seja, dá pra um louco inventar de você AP. 17 segundos é bem alta. Mas é bem pouco o stack com a AP, eu acho. Ou não, sei lá. E aí... Bom, calma. Deixa eu continuar aqui. Eu falei da Q, agora eu vou falar da W. Que ele atira. E... É uma skill normal. Ele... E para em Minion, então não é skill que passa em Minion. Então tu atira, e você ganha um buff de velocidade depois que você usa. Tem o formato de estrela. Tem o formato de estrela, né? Você viu a skin da Sejuanix aí na loja? Não. É tipo, ela tá montada num urso com um formato que... Ó, daí eu ganho um ataque speed. Isso aí é de comemoração de um server, eu acho. Sim. Russo. Russo, os russos vão ganhar essa skin. Muita sacanagem. Que foda. É, a gente ganhou um potinho, velho, tá valendo. E aí agora, o Josnei falou que atravessa a parede, deixa eu ver. Tá. Flechei. Aí ele dá um dash, tipo do... E a ult dele. Essa ult vai ser um pouco complicada de controlar. Porque ele atira de lado, ele atira de frente. É reto, velho. É de acordo com onde seu mouse vai, velho. Não. Mas se eu faço assim, ó, por exemplo. Se eu tô andando de assim, ele atira pra frente. Ele não vai atirar pra onde eu tô apontando. Não, atira pra cima. Não, é só ter contrato, velho. Bronzeando, ele vai atirar. É normal. É difícil. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Essa nova splash art da Riven é foda. Eu vou parar de jogar com ele, porque daí eu quero mostrar aí no Mastery e a skin da Sejuani, porque daí fica tudo legal numa live stream curtinha. A skin da Sejuani, ela foi desabricada, viu? Ah, foi? Foi. Falou. Não! Falou. Falou Phelps. Também achei o range abaixo. Eu só falei que achei que tá usando. Falou. Falou. Foi antes de eu usar. Ferris. Então esse foi o Lúcia... E eu vou mostrar... Ele não tá com voz ainda, você também. O senhor tá com voz, Jasney? Tá velho. Tá? Mas não tá não. Eu vou esperar ele nascer pra ver se ele tá com voz. Porque ele deve mudar a voz dele na skin. É, deve mudar e ele não deve estar pronto ainda. The first nigga in the League of Legends. Karma não aprova. Piridito. É, eu vou jogar mais que no Mordecai de verde e amarelo velho. Na boa. Vamos ver. Eu vou ver se ele fala. Deixa eu ver. Ó, ele não fala. Tá sem voz. O foda é que o W não atravessa a linha. Não daria pra ser um pouco da hora. Tá. E o Rical vocês já viram? Ele na poltrona. Sentadinho no voê aqui. E agora eu vou... Vamos ver o Master E. O que que mudou nele? Master E tá OP pra carai. Tá, eu vou sair do jogo. Vocês saem também? Já quitaram. Já quitaram? Ah tá. Quinta aí, ó. De quem tá de sono. Esqueci seu nome. Thiago. Por favor. Quinta também esse. Não, eu vou quitar. Ainda vai ser Master E mid, será? É... Não. É AD agora. A pena. Então, e daí velho. Ué, top velho. Ou sei lá. O que vai ser mid ainda. Vamos ver o Master E agora. Ah, o Dark agora tá. Deixa eu jogar de Master E, please. Chama aí, please. Pode jogar. Calma aí. Deixa eu só comprar uma skin dele. Digiritas. Eu não achei aqui no meu. Mas não tem. Tem que comprar. Tem que comprar. Ah, tem que comprar. Verdade. Ah, mas o flash art dele não mudou pra mim. Caralho, essa skin do Dirk. Faca no Zoe, velho. Jesus amado. Faca no Zoe. Isso aí. 10 minutos dentro. What the fuck? Ahn? Vé, me gastou meus RP tudo, fi. Na verdade. Nossa, dá pra comprar Summoner Recon, velho. Vai. É perda de Rinitas, né mano? Por quê, né? Eu nem a IP tem. O Wii vai ser jungle, mas o Wii vai ter algum CC pra ele gankar? Se ele não tiver vai ser... Não, não tem CC não. Aqui jungle, viagem não. Não, não tem CC então não vai ser... Minha espada é sua espada. Eu não vou pegar na minha skin, quero ver ele normal. Tem duas páginas de runas. Tem duas páginas de runas, tá doendo. Eu tenho... Bastante. Vamo ver o Mastery e depois... O que que mudou mais? O que que mudou mais? Só os skills. E as flash shards, minha, né velho. Acho que eu ouço você voz ainda, não sei. Você não falou que o seu tava com voz? Sei lá, eu tava ouvindo um negão falando. Ah, então o seu tá com voz, o da skin não tava com voz. É, não sei, eu não presto atenção. Eu vou jogar de doce, velho. Se vocês quiserem ver, porque não ouviu. Dá lock, hein, Jusney. Calma, eu tô vendo o que tá mudando essas porra. Mudou nada. Splash art da Reve mudou ou só isso? Tava precisando mudar do Deer, espero que eles mudem do Deer também. Não. Por que não? Tem skin agora, vai mexendo mais no Deer por muito tempo. Não, mas só Splash art. Tá muito feinha. É, bonitinha. E é bonito daquele jeito estranho. Ah, é meio estranho assim mesmo. Esquisito. Vamos ver agora o Mastery, depois... Não dá pra ver se eu joinha, depois eu fecho essa live. Daí o YouTube. Olha, mano, é muito assustador essa Splash art dele. Espero que não fique essa. Da girafa? Não vai ficar da girafa. Vai ficar tipo quando você compra ele. Boa, Josi, você vai mostrar novos Splash art da Reve. Aí você bota uma skin. É, muito bom. Palmas, Josi, palmas, cara. Eu não quero mostrar novos Splash art da Reve. Mas agora é muito foda novos Splash art da Reve. Ah, vocês perceberam que não mostra mais o ping do... Ah, isso... Ah, que legal. Só o meu, só porque aí você pega a vantagem. Tipo, ah, o cara tá curioso. Olha que vadiazinha. Sacada, foi sacada da Reve. O cabelo dele parece um cérebro, velho. Foi sacada. É, parece mesmo. Perceberam isso, galera? Não vai mostrar mais o ping dos outros. Ó. Mas tem. Nossa. Ele tá esquisito. Ele tem mais, tipo, 300 olhos. Mas ok. Olha a diferença. O I ficou muito desligado, velho, assim. O Perry, olha a diferença de gráfico da Reve. Ah, é. Vem Mid, Dirks. Vem X do Mid. Ah, vai X do Mid. É meu CD. Vem X do Mid. Eu tô com sempre que eu nunca joguei ele. Suas habilidades são inferiores. Ah, falou que ia mudar a voz dele, mas não mudou, não. Ele falou que suas habilidades são inferiores. O Ju é pra Jacu. O Ju é pra Jacu. Suas habilidades são inferiores. O Ju é pra Jacu. O Ju é pra Jacu. Minha espada é sua espada. Minha espada é sua espada. Que gay. Nossa, que gay que eu tô... Não. Fala alguma coisa, Darcy. Você tem voz. Alô? Não você. Não você. O Luth. Ele não fala nada. Alô? Tipo, quando você clica pra andar, ele não fala nada. Só se você dá o... Tá onde? Tá ligado? Ah tá, entendi. Vou pb até em português. Contra 1, contra 2, contra 3. Sem problema. Isso daqui, fopo, seu bicho. Ai cara, que agressividade. Vai doinho, fopo. A x1 vai top e apertar top. Deixa eu quieto aqui. Fê, se você não viu, eu dou stout. Eu dou ghost. O que? Posso dar ghost na esquerda. Ah, nossa. Uriu. Suas habilidades são inferiores. Bem, quero que eu encurnei errada. Mano, quem que tem runa na IPB? Só quem joga ranked na IPB. Que é pior ainda. Oh, que legal. Você viu? Nossa, que lag mesmo. Tá mal travado. Outro tempo. Eita. Deu raraço. Deu raraço. Fica legal, fica legal. Gostei. Aqui ficou da hora. Como eu devo proceder. Ele correndo também é bem mais bonito do que ele correndo antes. Caralho. Eu tô fazendo a impressão que eu vim com runa de IPB. Certamente. Que isso? Ele vai reto, fita merda. Olha o meditante dele. Wow. Legal. Deixa eu ir dar o que aí, alguém. Nossa, ele é invisível. WTF. O que? Quer ver? Dá o que aí. Eu não vi. Tô sem mana pra dar o que. Nossa, carai. Tô sem mana pra dar o que. WTF. Daí, foda. Daí, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Legal. Foda, foda. Foda, foda. Foda. Quero ver. Eita. Eita. Meus espírito não vai ser perdido. Recalto aqui. Você tá sem skin, né, Phobos? É com skin normal, né? Ah, sua espada fica amarela pra mim. Ah, é porque se eu me correi... Up em 100. Ah, agora ela tá carregada. Up em 100. Nossa, fucking lag. Quando você joga com 10 de ping, tá ligado? Você volta com 200 na minha área. É foda. Fucking lag, gente. Ah, o que... Gente, o que as skills fazem no Mastery não mudou. Só mudou a arte delas. Mas o que elas fazem... Mudou acho que os valores. Mudou os valores? Não, mudou tudo. Não mudou tudo. Meditate não mudou. Mudou sim, mudou, Phobos. Quanto menos HP ele tiver, é mais medo. Mudou tudo, tudo. Que filha da puta. Isso sempre foi. Quanto menos HP ele tinha, mais é relógio. Não, não, não foi lá. Era... Escalava com a AP, só isso. É, só escalava com a AP. Nunca foi isso. Tem um campeão que faz isso. Eu não sei qual é. Caramba, isso é muito da hora. Eu vou jogar aquele midi, whatever. To the police. Se aí... Não vai midi, não. Eita, velho. Uou... Passa o parelho. Sega os meus passos. Então tá, vamos ver. Ah, não tem. Mestre I salta através do campo de batalha e copia até 4 inimigos, causando 45 mais 0 de dano mágico a cada inimigo. Com 50% de chance de gastar 100 de dano mágico, bônus a tropas e monstros. Como é que você tá em português no PBE? É só mudar o servidor. Português. Mestre I se concentra em restaurante 20 de vida ao longo de 5 segundos. Enquanto se concentra, Mestre I recebe 100 de armadura e resistência mágica. Eu acho que não mudaram a descrição. Mudaram, mudaram o E. Mudaram o E. Olha o E. Dá true damage agora. Aumenta o dano de ataque em 10. Ativo. Mestre I dobra o bônus passivo por 10 segundos. O bônus passivo é tão perdido enquanto o estilo de ultiver tempo de recado. Minha espada é sua. True damage. Para entender esse E dele, velho. Eu dou 18 de true damage. É, eu dou no grave, velho. Não, eu sei, mas tipo, ele fala se Curling matar um bagulho e ele... Reseta. Depois alguém vê o Thresh. O Win reseta. Não, o Curling é só o Lúcio. É verdade, tem que ver o Thresh. Ah, mas ele tá sem voz. É verdade. Vai pra ver. Thresh? Que Thresh? Contra o Lúcio. Eu acho que tem uma coisa, uma interação. Mas ele tá sem voz, não é pra saber. Merda essa, velho. Bom Lúcio. Bom Lúcio. Eu não entendi o suit, cara. Acertei. Já acertou todos os tiros. Eu mostrei o caminho. Você percebeu que seu ataque é o Dudu por causa da skin? Do Lúcio? Não. Dudu. Por causa da skin? Não tô com skin. Tá com skin? Não. Eu vim sem skin. Vem! Vem danaga! Vem! Vem danaga! Vem que vem! Quero ver o ult dele! Voltar! Olha ai esse Dora! Olha! Legal! Gostei! Gostei! Eu liguei o ferrarico! Volta ai fogo, deixa eu ver o ferrarico! Mate ela! Ah Fer, tem que mostrar em inglês porque eles falaram que não atualizaram as skills! É eu sei! As skills? Eu percebi que não! Eu tenho que tomar uma coisa! Fer, vou te matar! Tá! Luta! Lutou! Como é que é a animação de morte do Master Yi? Normal! Sei lá, não deu pra ver! Ele tá aqui caidinho na torre! Você não pega mais reset eu acho! Espera! Não! Reseta as skills! É! Gente! Isso aqui é só a live mesmo! Só pra mostrar pra vocês! Depois eu vou fazer vídeo certinho! Tá? Quando eu to reset tudo bonitinho! Essa live é só pra mostrar por cima mesmo! Tanto do Lucian quanto do Master Yi quanto de qualquer outra skin! Da River! Mas a River só mudou a speech art! Tá sujeira! Ai fofo! Senta aqui véi! É x1 mano! Ah! Ele vai fidar até no PvE mano! Ah! Ele vai fidar até no PvE mano! Ai! Fechei errado! Sai fora daqui! Tô até ganhando x1! Eu vou buuuu! É! Fopos! Vamos dar double buff ali! Pupo! Aqui é a hack drink! Dar double buff to book! Vou fazer lanterna! Aqui lanterna é muito viável! Não tema o desconhecido! Depois eu faço por cima! Depois eu faço direito! Essa porra é muito otária! E por cima! Não! Não! Tá perfeito! Véi! Esse ult dele é muito escroto! Eu não entendi essa merda! Faz curva! O cara falou mostra de novo! Mostrar de novo o que? A ult dele? A ult dele? O Lucian eu acho! Não! O cara falou mostra de novo Fer! Fala ai! Mostrar o que? Olha! Cada ataque agora reseta o cooldown do Q! Tira um pouco! Tira um pouco do cooldown! Minha espada! É porque tá no PBE né gente! Por isso que eles não mudaram nada ainda! Mas daqui a pouco eles mudam! Mesmo no TBL eles mudam! Mudou o hitbox do Q! Ele fica meio invisível! Pai lá! Pai lá! Eu não entendi só eu! Se alguém me explicar eu agradeço! Você atira pra onde seu shark tá olhando! Não! Não é onde você tá olhando! Não é! Eu falei que não é! Ele atira pro lado! É mais que o shot que tu taca e ela... Não! É mais que o shot de onde você... Selecionar um lugar... Ele sempre vai atacando aquele lugar... Sim! Mesmo que ele ande ele vai atacando aquele mesmo lugar sempre! Mas se você andar pro lado você muda a direção! Não muda! Não muda! Não muda! Não muda! Não muda! É isso que eu tô falando! Você consegue mudar a direção de onde você tá tirando! Não! Você não consegue mudar a direção! Sempre vai tirar pro lugar onde você selecionou primeiro! Não! Tipo! Você vai andar... Só vai andar lutando! Problematicamente! Vai mudar de ângulo o tiro! Entendeu? Não vai mudar de ângulo! Não! O tiro não muda! Você não entendeu o que a gente tá falando! Você não tá entendendo! Eu tô falando! Então! Eu tenho razão! Eu tenho razão! Eu tenho razão! Onde a gente mirou! Mas se a gente andar... Onde ele tá atirando vai pegar o tiro! É! Isso que eu tô falando! Se você atirar e andar, ele vai continuar atirando pra frente e de lado! Mas ele não vai mudar! Se você atira pro leste, você clica pro leste! Ele sempre vai atirar pro leste! Não pode ser fácil! Isso! Se ele estiver de costas, ele vai virar pra lá! É isso! Por isso que eu falei que ele atira de lado! Porque se você atirar de um lado e ir pro outro lado, ele vai continuar de lado, só que atirando assim! A MF não pode andar! Ele pode andar enquanto Ulta! Essa é a diferença! Só que a direção não muda! Eu comprovei isso! É verdade! Eu mostrei! Vai fogos! Meu Deus! Sai daqui velho! Seu trash no Nars 2! Tô bem! Eu não vou, eu não vou atacar! Por que? Ah tá bom então! Não vou atacar também! Deixa eu ver o negócio! Tem mais uma coisa pra mostrar? Acho que não, né? Tem! Mata! 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 Siga os meus passos! Ela errou o flash! Ah não... Você tá louco? Quero ganhando o flash! Aham, Brown de V Clash! É bait, é bait, ajuda você. Eles nem matam sem puder, sem dar nem piedade. Fair play. Aí, recal. Fica muito massa essa pessoa. Legal. Eu vou então fechar aqui. Vou fechar aqui. Talvez tem alguma coisa pra mostrar. A skin do dia vocês já viram, então eu não vou mostrar. Já tem vídeo, então não tem por que mostrar. O Rical, eu já dei Rical. Sejuani, a skin da Sejuani tá... Alguém, sai do jogo, por favor. Saiam do jogo, por favor. Saiam do jogo, por favor. A skin da Sejuani tá desabilitada. Acabou de mostrar. Vê se ainda tá desabilitado. Ó. Ela tá, ela tá. Eu vou dormir, falou. Tem uma roupa. Já chamou? Não. Ah, ali ó. Será que... Saiu a imagem. Tchau. Vamo ver. É, não. Não tá aqui ainda, ó. Pega-se. Foi desabilitada mesmo. Mas é muito foda, né? A skin dela. Tá tipo em cima do urso. Fodão. A skin do Lúcia eu não mostrei. É... Eu joguei com a skin do Lúcia. Ele sentado na cadeira era a skin dele. E... A Sejuani não dá pra mostrar porque a skin dela tá desabilitada. Vocês são moderadores da Riot? Não, cara? Não. Quem me dera. Eita. Direto pro Freak. Direto pro Freak. Freak, marry me. Ih, o velhão tá um no PB. Ah, não. Ah, não. Lichinho. Esqueci de lembrar ele aqui. Mostra a range do Lúcia. Velho, acho que é tipo a Queen, mano. É bem pequena. Não é chegando de novo. Eu mostrei... É... Caiu a live? Não. Não. Não? Eu mostrei. Eu vou upar esse vídeo no meu canal. Tipo, agora. Não vou nem esperar amanhã. Eu vou fechar essa live. Upar agora. Daí eu vou abrir live de novo. Daí eu vou jogar, sei lá, normal. Cês vão dormir agora? Cês vão ficar jogando? Eu vou ficar jogado, hein? Eu não vi de acordar, mano. Ah, então de novo. Tá bom. Eu vou fechar essa live pra upar no YouTube. Mas logo em seguida eu vou abrir de novo. Tem a skin do Dear no PBE, se quiser testar. Tem a skin do Dear no PBE. Eu já mostrei o dia em vídeo. Mas fez vídeo, né? Então. Eu fiz vídeo, então. Se você quiser ver a skin do Dear, tá lá no meu vídeo. Como é que é o seu canal mesmo? Firmosca 1. Firmosca 2. Ah. Você não consegue passar link no chat? Consegue? Não. Eu vou colocar aqui. Caso alguém não conheça o meu canal, eu já upei a skin do Dear lá. Se quiser ver. E amanhã vai ter vídeo do Lucian certinho. Vídeo 44. Mais explicado. E quando ele vai sair, eu não sei. Vai sair junto com o pet. Ah, não. O Lucian não. O Lucian não vai sair com o pet. Firmosca 1. Como é que você consegue mandar link? Só que você é dona? Esse foi eu que mandei. Então, como é que você consegue? É porque eu sou dona, né? O negócio. O Derc. Rui. Tá focado. É, o Lucian vai vir só no fim do mês, provavelmente. Ele não vai vir junto com esse pet. Mas a skin do Dear vai vir junto com esse pet. Ah, o Lucian não. O Lucian só vai vir mais pra frente. Não, não, não. É que não deu pra encerrar até porque eu não pedi. Sim, eu vou... Então, galera, eu vou só fechar aqui pra fechar essa live.